Pastor Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil, terça-feira, 30 de agosto de 2016, lendo a Palavra de Deus para o povo de Deus. Já lemos na praça e agora estamos lendo aqui para você. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 35, quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou, como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi, pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor, portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo, cuidado com os que, cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá usando capas cumpridas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. Para disfarçarem, fazem orações cumpridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. É uma mensagem dura aqui contra os mestres. Os mestres. Os mestres. É, consideram-se mestres. Cuidado com os mestres. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçarem, fazem orações cumpridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Coisa terrível, né? O castigo dos mestres que só ensinam e não praticam será pior do que o castigo dos demais. Coisa? É, mas Jesus é que está falando. Jesus está falando. É isso aí, meu irmão. É isso aí, minha irmã. Deus nos abençoe. E que Deus tenha piedade de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.